E aí tibianos e tibianos, beleza? Aqui quem fala é o Osfurgo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos apresentar pra vocês a hunt where lions-1 que fica em Darash, a hunt recomendada para EK300+. Mas antes da gente começar, não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e comentar aí nos comentários. Então galera, aqui nessa hunt é recomendado para level 300, mas indo com cuidado do 300 ao 400. Depois do 400, essa hunt fica extremamente fácil. Geralmente as pessoas vêm nessa hunt pra fazer o que? Profit, porque aqui dá muito profit. Se você vem aqui com um char 300 skill normal, você vai fazer aqui entre 300, 400, 500k hora. Eu, com esse K aí, level 359, skill 122, ou seja, 119 mais 3. Já faço 600k, 650k hora de profit aí. Quando dá aquela hunt de sorte, vai de 700 a 800k hora. Porém, geralmente nesse level, quando dá essa hunt de sorte, não consigo pegar 750k mais. Porque nesse level a gente não tem cap pra aguentar esse tanto de loot. Então, né, precisa de um pouquinho de cap nessa hunt aí. Galera, nessa hunt tem alguns profit, profit não, tem alguns loots que você tem que tomar cuidado se você vai pegar ou não. Por exemplo, nessa hunt aí, eu tô pegando a Twinshawks, se eu não me engano é assim o nome, e a Warhammer. Porém, o que eu recomendo pra vocês é pegar a Crystal Sword do 300 a 400. Porém, quando você for jogar as potes no chão, porque você vai precisar pegar as potes no chão, pegar as potes não, jogar as potes no chão, você para de pegar a Crystal Sword na hora que você jogar as potes no chão. E aí você vai ficar só pegando os itens bons de loot de verdade, beleza? Galera, XP por hora aí fica em torno de 3kk se você tiver a skill normal, a 3.8 se você tiver a skill boa. Se você tiver a skill 130, mas vai bater 4kk a hora aí, fácil. Fácil, fácil mesmo. Lado bom dessa hunt. Dá uma XP boa, do level 300 a 400. Do 300, do 400 mais já fica uma XP ok, normal, padrão. Loot, do level 300 a 400 não vi hunt melhor do que essa aqui em questão de Profit. Se você conhece uma hunt melhor de Profit que essa aqui, do level 300 a 400, eu duvido a achar, mas se tiver me avisa aí que eu faço o vídeo também. Galera, pode falar pirraça lá, mas esse aqui, pelo que eu vi da mais. Lado bom da hunt, são esses. Profit bom, XP ok. Lado negativo, isso é o que todo mundo reclama. Essa hunt, tanto menos 1 quanto menos 2, são muito disputadas. Ou seja, você tem que conhecer a galera que está disputando a hunt com você. Por exemplo, lá você vai jogar todo dia, vamos supor que você jogue meio-dia. Se meio-dia tem um cara ali, e ele fica, sei lá, de meio-dia até as 15 horas, jogando as 3 horas de bônus, joga depois das 15 ou antes de meio-dia, entendeu? Você tem que entender o horário dos caras, sendo da dominante ou não, você sendo da dominante ou não, pra você pegar o melhor horário pra você. Porque essa hunt aqui, pra você fazer profit aqui, meu filho, enfim... Se você for level 700 mais aqui, capaz de você fazer 1.2kk hora de profit. Level 500 mais, você já faz 1kk hora aqui tranquilamente. Beleza? Galera, no final do vídeo vai ter o resultado da hunt. Bom, galera, chegamos aqui no final da hunt. É... quase 50 minutos. A XP deu uma baixada aí, em vez de dar 3.2 e 600k, porque vocês estão vendo aí, os monstros estão mortos. Ou seja, passou um cidadão e matou as criaturas. E isso pode acontecer na sua hunt. E isso é chato. Dica aí pra todos os chibianos, se você tá só passando pra enuboss, só mata os monstros se você for trapado. Se você não for trapado, não atrapalha a hunt do coleguinha. Entendeu? Usamos aí 1130 Strong Manaport, os 23 Supremes. Lembrando que eu tava com um imbuimento de role nível 2. E se eu estivesse no nível 3, provavelmente você não teria usado nenhuma Supreme. E é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu. Valeu. Até o próximo vídeo. E... Fui!